Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei, é farra todo dia. Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei, é farra todo dia. Sucesso novo, vamos forrozão, nome da música é o rei da putaria. Puxa, munho na batera! Ei, moço, tu quer forró? Tu pega o copo e chega, se é bom forrozão. A minha mulher me diz que eu sou o sapato, eu sou o danado, eu sou o descarato e ela me deixou e eu fiquei largado. Agora eu vou morar no meio do cabaré, agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, é farra todo dia, o rei da putaria. Agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, é farra todo dia, o rei da putaria. Eu sou o rei, 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 é farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei. Oi! Ei, moço! Ha, ha, ha! Tu quer forró? Tu pega o copo e chega, se é bom forrozão. A minha mulher me diz que eu sou o sol, eu sou o dano, eu sou o descarato e ela me deixou e eu fiquei largado. Agora eu vou morar no meio do cabaré, agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, é farra todo dia, o rei da putaria. Agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, é farra todo dia, o rei da putaria. Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei, é farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei. Sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria Eu sou o rei, eu sou o rei Eu farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei O rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Eu farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei O rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei O nome da música é o rei da putaria Sucesso novo, vamos com razão Ei moço, eu cheguei Vamos forrozão Ei, traga, zoeira, marrom, estoura no forro Ela flexiona checa Flexiona checa, ela flexiona checa Flexiona checa, ela flexiona checa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, tchau, tchau, tchau Jota aqui, fracoa, jombrando O doutor, ele aí E hoje vai mexer com ela, o louro tá aí E hoje vai ficar com ela, o papo tamo aí E hoje vai ficar com ela, todo mundo aí E hoje vai... Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca E o louro tá aí E hoje vai mexer com ela, o papo tamo aí E hoje vai mexer com ela, todo mundo tá aí E hoje vai mexer com ela, e o acé aí E hoje vai Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela vem pro cima, toda ganha Ela gosta de prazer, ela vem pro cima, toda ganha Ela gosta, vai! Eita, Flamengo! Estoura o sorrô! Lógias, canto da moda, estoura o sorrô Estoura o sorrô! E o Lorona aí, onde vai mexer com ela, o Flavinha aí E onde vai mexer com ela, o doutor Willi aí E hoje vai mexer com ela, e todo mundo tá bapu Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tche Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca E hoje vai mexer com ela, todo mundo aí Ela flexiona, tchê, flexiona, tchê, galera Flexiona, tchê, flexiona Ela vem por cima de toda a carreira Ela gosta de bravo, ela vem por cima de toda a carreira Ela gosta, vai! Pense no pinhado, cara! Eu cheguei, morando, galera! Que retinhos para Pacheco aqui Ei, caramba, vindo, amor! Estourou o São Paulo! São El Costa! Mil opções de jantirinhas Duas noites em Sobral, estourou no forró Graças a Deus, amauri, amauri, amauri Ei, moço! Ah, ah, ah! Sem dúvida pra se entrar aqui Servamos com o Rosão, vindo! Olha a perna! Olha a perna! Já tomei seus cortes! Olha o patrão, seu ouvido! Mil opções de jantirinhas! Duas lojas em Sobral, estourando tudo! O nosso beijo já deixou de se encaixar, faz tempo Percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar Bem mais que você A minha parte eu fiz Você não quis saber Sentir saudade, sei que esquecer Pois você não sabe o que é o amor Entender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor e você jogou fora Prometeu o mundo e me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor e você jogou fora Prometeu o mundo e me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz Você não quis saber Sentir saudade, sei que esquecer Pois você não sabe o que é o amor Tem, 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 tem Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor e você jogou fora Prometeu o mundo e me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor e você jogou fora Mas tô indo embora Mas tô indo embora Ainda te amo, mas tô indo embora Bora, tudo de bairro, não é? Estou indo embora Estou indo embora Mais onze e três, só nove e três Eita, Mario Wilson A mão de sobrava, abençoa ele Requeira do Zumbia, Carlos Leite do Cadeira Para que que ele é chupos Tô, cheira, swing Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera aí um pouco Vai ver O amor que eu sinto por você Nada diz Você vai entender O teu jogo Seja cá Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O segredo que é O amor que eu sinto por você Nada diz Você vai entender O teu jogo Seja cá Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido que é amar O que eu sinto por você Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é que o teu desprezo eu vou te esquecer Espera aí um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas é patrão, patrão, cheque a mim Para Flávio do Douro É a impressão, eu gosto Para então do Maracujá Para Flávio e Flávia Noito, cadê? Vamos motel, não sei motel Para Zé Beto Produções Tem Produções Entra Zé Maria Ai papai, vamos fofogar Chama, chama E a pegada que ferece, menino Jessica Ruda Ela se adora E vai pra todas as meninas As que quebravam de verdade Vai na coreografia Vai, só na sacanagem Vai, só na sacanagem Vem, vulneragenzinha E só na sacanagem Vem, vulneragenzinha Vai, só na sacanagem Vem, 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 vem Quando eu mandato Vai pra baixo O seu pedido Vai pra cima E bunda pra baixo Bunda pra cima E bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima E esse carro da lança nova Que vai pra todas as meninas As que quebrava de verdade Vai na coreografia Vai, só uma sacanagem E só uma sacanagem Vem na fuleira gizinha E só uma sacanagem Vem na fuleira gizinha Vai, só uma sacanagem Vem na fuleira gizinha E só uma sacanagem Vai pra baixo E seu filho desce novinha Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Buzinho Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bota pra cima Ai, esse é bom Droga, não bota, é cura Não, porque ele tá feio É semanal Não sabe tudo, é demais É demais Bota o olho marrom Ai, tá tãozinho, meu pai Agora, Maruco da Milha Longo e Cedês Maricão Cedês Bom dia, Chicas Matemaral Longo e Cedês Estorela, Longo e Cedês Essas malandras Assanhadinhas Só que é frau, só que é frau Só que é frau, frau Vem pro forró Assanhadinha Então, também sentando aqui Olha Ei, moço Se não aguenta pra que veio Puxa, buiú na batera Olha Que é forró Olha aí, assim Puto, porra Porra, buscou Que começou Cervando o forró Olha, Maruco da Milha Essas malandras Assanhadinhas E só que é frau E só que é frau Só que é frau, só que é frau Só que é frau, frau Vem pro forró Toda melada Então, também sentando aqui Napoleana Assanhadinha E só que é frau Só que é frau, só que é frau Vem pro forró Fica doidinha Então, também sentando aqui Essas malandras Essas malandras Assanhadinhas E só que é frau, só que é frau Só que é frau, frau Vem pro forró Fica doidinha Então, também sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas E só que é frau, só que é frau Só que é frau, frau Vem pro forró Fica melada Então, também senta lá Senta aqui, senta aqui O barinho do barrai Senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta aqui, senta Agora, vocês, vocês, vamos lá Ei, maço Tu quer forró? Vai buscar o corpo Tem que pensar agora Isso é, vamos forró Essas malandras Assanhadinhas Assanhadinhas E só que é frau, só que é frau Só que é frau, frau Vem pro forró Fica doidinha Então, também sentando aqui Essas malandras E só que é frau, só que é frau Só que é frau, frau Vem pro forró Fica doidinha Então, também senta lá Senta aqui, senta aqui O barinho do barrai Senta aqui, senta aqui Senta, senta Senta aqui, senta Senta aqui O barinho do barrai Senta aqui Bora assim, bora assim, bora assim Bora O barulho batou a bunda, encheu o poder E no nome que botou ele o barulho, estourando o futebol Estourando o Lombronidades, JWC Engenharia Olha o Lombronista, lojas, KPM, canto da moda Estourando o futebol, para Pacheco Tepins Quero sentir que louco, calo do meu corpo, cola do bombeiro Aquele bem safado que o dia me deu Sinto o salário até no cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana, JWC, ficou impregnado dentro da minha causa Mas o que pode fazer, se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, e chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou fico por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até no cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana, JWC, ficou impregnado dentro da minha causa Mas o que pode fazer, se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, e chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Já tem isso Para meu patrão, Pacheco, Kevin A sua audívia, a M-Studio Para meu patrão, Atila, que era gostoso Para que eu fiquei curtindo aqui Leixo, meus Para a rua, deixa eu botar Gráfica sabosa Para, Mauri Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento da sacada e o coração Vazio Que frio Sim, sim, você Como aparelho Separa do nosso quarto passado E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só no vinho da madrugada Ninguém sente o abraço da pessoa amada Cansei dos seus cativos aos meus sentimentos A mala não conta no quarto da sala Fique com a casa Só que era viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala não conta no carro lá fora Fique com a casa Só que era viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Para, Mauri Para, Tássia, Mendes Fotografia Gráfica sabosa Meu pai vai morrer Para, Mauri Para, Mauri Para, Mauri Cinto da moda Estourou no forró E, Raque Só louco E, Adé E, Amorense Que preferem estar só no frio da madrugada Nunca sente o abraço da pessoa amada Cansei dos seus cativos aos meus sentimentos A mala não conta no carro lá fora Fique com a casa Só que era viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala não conta no carro lá fora Fique com a casa Só que era viola Eu tô caindo fora Puxa o fora E, Fanda aí Carreira e tabu E, Gilson Motero Meu patrão Arruda Estourou no forró Alex Coelho Tatão de Sobral Valetão Porto Pessoa Eita, Clécio Carmeiro Mil opções de jorneiras Duas lojas Estourou Estourou no forró J.B. Desportes Programa Boteco do Larão Porque nos é firme Valetão Paz de Fim Ai, papai Que tá ficando a voz Fala, Mari Mil opções de jorneiras Eu uso Que adoro Hoje ela saiu de casa Só pensando Só pensando em mexer Viu, papai Sem segundas intenções Sem tocar Sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura A cena proibida E mantém postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Olha, vai ser uma proibida E mantém postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura E gosta de fazer A, 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 tudo Acesse o meu pé A, 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 tudo Vai nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum Faz o movimento no paleto Vai nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum Faz o movimento no paleto Tá aqui aí papai, vamos arrasar o retorno novo Não pode mais, não pode mais A gata é uma loucura, sem a proibida e não tem gosto Pois a meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, sem a proibida e não tem postura Pois a meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer outra Tá tudo ficando e mostrando Poder desse bumbum Tá, tá tudo ficando e mostrando Vai nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum Faz o movimento no paleto Mestre de gamaeira Faz o movimento no paleto Eu disse tá, 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 tá Tá tudo ficando e mostrando Vai nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum Mais um movimento no paleto Mais um movimento no paleto Mais um movimento no paleto Eu uso, eu uso, eu adoro Eu uso, eu uso, eu uso, eu uso, eu uso Eu uso, eu uso, eu uso, eu uso, eu uso Essa galinha tá igual paraíso Pra poder ficar contigo Tudo bem contigo Só liguei pra me explicar Se for divertido, entra aí Calma a boca porque estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Só te machuquei A sorte que eu errei A mão sobra, a rola e o joelho, o peito cadê Mas a sua história não vai acabar bem A espada que se paga, ela foi silenciada Por causa de a cunha do amigo até lá Agora eu já vou ligar, tô ligando agora Nada a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre pra ficar com o macho que ela quiser Pra ficar contigo, bebê, alô Tudo bem contigo, cunhão? Só liguei pra te ligar Se foi divertido, me traí Ela nunca foi estar aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que te dei e te confiei É a sorte que é de rio Eita-lhe o marrom Estorado o marrom Bolaquei o ciflício Choro o ciflício Eita-lhe-lhe Mãe dessa banda pra rio Paredão do ciflício Paredão do ciflício Paredão do ciflício Abre o jogo Acabou Pra que fingir esse falso amor Meu poder Meu coração você machucou Paredão do ciflício Eita-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Obrigado Vou demonstrar Esse amor faltou Abre o jogo Acabou Pra que fingir esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração mas você machucou Tente do seu lado Fico aqui Imaginando Como é que pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor faltou E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor faltou Bora Raimundo Luz Tudo de Celerina Cadê os pedras? E aí Raimundo Luz Bora Matalhão Que aí eu tô chegando Vamos pra nós Bora Flávio do Maracanã E aí Deixa aqui minha filha Pra eu tô chegando Bora Flávio do Zé Bora Flávio do Zé Bora Flávio do Zé Jota Filho do Forró Do Go Mais um Zé De Bivores Bora Flávio do Zé E Fico do Botão